A Mauri Borba se equivoca. Por que os fabricantes de games não contratam os estúdios brasileiros de dublagem profissional? Bom, Mauri, é assim, é um equívoco mesmo aí. É aquela velha pergunta. Por que você bate na sua irmã? Primeiro você tem que perguntar se eu bato na minha irmã, né? Por que a indústria de games não contrata estúdio profissional? Você tem que perguntar se eles não contratam. Contratam! Não tem por que não contratam, porque eles contratam. Esse ano eu já fiz dois games. Um na BKS, um na Unidub. Dois estúdios profissionais de dublagem. Eles contratam, então não existe como te explicar por que é que eles não contratam.